Aí ele vai começar a comer não? Não! Eu pensei que sim a jogar mano, não é pra comer o controle. Daí não é pra comer, jogador. Fala Play Replayers, aqui quem fala é Vargolina e o Vini de novo aqui com a gente. E hoje vamos aí fazer um duelo, ele queria uma revanche. Revanche do que? Eu não joguei nenhum jogo com você ainda. Não, eu não joguei nenhum. Que é um hit legal, você é louco? Eu não joguei nada. Cara, tomou um cacete no... Era computador. É um computador que eu não joguei nenhum. Eu pensei que eu tava controlando, na verdade tava automático. Tava no computador. Então agora a gente vai jogar Street Finder aqui, o Vertex. A gente vai fazer quantos três jogos? Melhor de 15. 15 de novo? Se eu ganhar um, tem amiga. É isso. A gente vai começar aqui a parte... O Gameplay. Foda, deve fazer Team Battle. Team Battle? Vai ver na The King of Fighters, ele vai tomar um pau de novo. Ele vai tomar um pau de novo. É um down aqui. Eu só joguei o City Fighter 2 em 1995, depois eu não joguei nunca mais. Mentira! Qual que dá Hadouken mesmo? Tá atrás, tá atrás. Eu tô querendo esquivar, tô achando que é The King of Fighters. Isso aqui não é The King of Fighters não, seu louco. Eu pulei pro outro lado, eu fiquei segurando pro lado pra defender. Ah, caiu com a banana na cabeça, que humilhação, mano. Que coxô, que porra que é? Que coxa! Você não lembra disso? Ah! Nossa, véi! Meu Deus! Nossa, você não vai editar isso, você vai ter que achar aí. Que você vai passar vergonha, que você não lembra do golpe da Xulima. Nem eu, nem sei se é isso, inventei agora. Cadê o Ferry? Cadê? Cadê? Nem, cara. Esse maluque é o Capetão, mano. É? Eu não lembro os golpes dele, mano. Não, esse cara com o Fubá, eu não faço ideia. Sim, sim. Não vem falar que é o Tec-Tec-Turgan aí, não. Não, não conhecei ninguém. Tá, já tá tomando um pau, já. Quem tá tomando um pau, eu? Não, não vou falar não, porque tem que esperar acabar tudo que vai que eu perco, né mano? Calma aí. Ai, que picuda na cara. Ai, que picuda na cara. Ai, a banana na cadeira, mano. É uma bananinha. Eita, mano. Ai, encheu tudo na vida. Não é justo não, mano. Agora é Rio contra Rio. Eu sou Rio jovem. Eu posso perder porque eu tenho a minha experiência aí. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, você é Rio velho aí, ó. Rio velho. É a zica do Player 2. Sempre... Aí. Falhou. Ai, meu Deus. Ah, não. Falhou. Perdi. Aí a canta da vitória aquela hora. Ainda bem que tu falou, Mas não vai ficar quieto. É, enredita essa partinha que não tava morrendo. Eu não vou falar não, porque tem que esperar acabar tudo que vai que eu perco, né. Beleza. Depois a gente pode ir street mod on, tá ligado? O que que? Surte na cara e... Rasteira. Rasteira eterna. Rasteira eterna. É, beleza. Foi no Reclama. Ah, perdi! Não. Eu só não falo pra você colocar o Mortal Kombat, que eu não lembro dos fatales. Porque a última vez que eu falei Mortal, foi Mortal Kombat 2, então... Tem uma diferença aqui, né. Sabe que ficou 10, né, que tá. Só 15 Mortal Kombat que foi lançado depois. Ah. Nossa, chorinho. Repá. Ah, não foi especial. Acho que foi esse, véi. Tá. Que acabeçando! Ah, não! Nossa, olha o quanto que tira Ah, mano Não Não O cara pula com uma voadora Um soquinho Um soco reto, cara Pegou assim na lata Esse é o truque? Esse é de mod 1, não Ah, não, não, mano Não choveu que não Você é louco Ai, 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 ai Nossa, que ponto, velho Que pau que eu tomei É, esse eu admito Foi, eu tomei um pau Não valeu, essa não é vai outra Pode, como é esse truque de mod Não sei, velho Não terminou ainda aqui, tá vendo? Não tomo de novo Rematch? Rematch? É, pode ser, pode ser Pre-agam, pre-agam Olha a bolha no dedo Eu to com a bolha no dedo já, mano Ai, caramba Essa física do Street Fighter aqui é meio bizarra, mano O cara dá um chutão, hein Um soquinho tira É, é injusto, velho É um hit, cara Mano Tomei Não acredito, não acredito Ah, sem defesa Sem defesa Eu não sei, mano, eu não sei soltar o especial do Ken Não é com chute nem com soltar Tá desabilitado o especial, né? Você não tem noção Quanto tempo eu não jogo isso? Essas todas as estadunidizações Você jogou ontem, olha lá Pareceu você no Play, lá na que eu te adicionei, lá na PSN, lá, Vargolins, tava jogando e você foi o Ter-5 Caramba Vou jogar de novo, tô nem aí Tá bom, vamos de novo Até eu descobri qual que é o especial Não tô lembrado, não Nossa, agora não tem como defender Sem defesa, mano Nossa, velho Nem precisava ter apelado Essa tela tá dando azar, mano Tem muita cor, eu não busco o celular É, é, é Brasil Olé Nossa, que maldito Olha isso, velho Falhou Falhou Ele é o que só tem primeiro, mano E o meu é do Shark Deixa eu botar o boneco aí pra frente que... Não tá Não dá muito certo Tá atrapalhando, vamos Eu vou trocar de personagem Tá bom 3 vitórias Que nem King of Fighters, hein? Olha como aparece um leão, velho Olha lá, Dan, sou até o zoolofote pra mim Assim, falando A estrela aí, o campeão Vai, goleina Campeão 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 da roubeira Que deselegante Que otário Ai, mano Vai escolher esses personagens Ai, eu sou sensual, né? Vai que ele fica enganando Quem é macaco velho, mano? Sou sensual também Quem é macaco velho, mano? Vem aqui tirar uma porrada na cara Toma, também Homem infinito Não Cê é louco Cara, eu não tenho que fazer nada com ela O que é esse golpinho aí? Ó, deu um... tipo um counter, mano É, cê viu? Cê viu aquilo? Cê viu aquilo? Toma um chutão aí na cara também Ah... Ó lá, mano, que chute do... Demônio isso aí Maldito Aí tira nada de vida também? Não tira, não tira o caramba Pede do que você... Ó o tanto de vida que tira, mano Porra Ah, cara É porque botou errado Ah, agora foi bem, né mano? Por que você tá cheirado aí, Nenê? Agora... Não, nem comemorar a vitória É lógica não Nem como Vem um personagem tosco Não vou nem... Não vou nem comemorar a vitória Vamo lá recorrer a vitória Eu não vou pegar o rio É, pode pegar, mano Pode pegar, pode pegar Você vai tomar um cacete Eu fui muito bem treinado Agora eu tô pegando a manha Tá, pegando a manha Pegar a manha é de perder, né? Perdi duas partidas Perdeu três Perdeu três Perdeu três, que absurdo Eu vou pegar... Duvido você pegar o Zangief É horrível Não, não pegou a manha Vamo lá, Zangief Zangief Eu não acredito, mano Não, agora eu não vou perder Se eu perder, eu... A minha honra vai ser... Cyclone Lariate Nossa, velho É, cada soco é... Metade da vida que vai embora É, o... O power dele é máximo ali Mas também ele faz assim Três horas pra chegar no cara Aí você viu o outro, o grandão Que eles colocaram? Abigail O cara é maior que o Zangief, velho Como pode? Ai, cara... Sai com essa pegadinha pra lá, demônio Que bom chute que ele... Ih, mano Ah, não! Matou, matou! Nossa, velho É um pilão, não Tomei um pilão, velho Porra, mano Não, mano Vou perder, afinal Nossa... Ah, não! Nossa, mano, eu não ouvi que tinha esse golpe, velho E aí Ah Ele veio correndo Ah Não é justo Não é justo Não me conforo O Kim tem todo o tempo do mundo Pra soltar o Hadouk e um tantinho assim de vida Não, vem aqui que eu vou te dar abração Vem, morre Incompetente Ou pode É O Zang pegou de volta Quer fazer mais uma? Ah, vamos, vai Jator Não passa diferença nenhuma Olha lá, esse sim Vem, seu pangaré Ele tá falando Vem, seu vacilão de merda O que eu queria falar? Esse aqui é o caminho do meu destino De arrebentar a sua cara Que no final ele não falou isso aí Olha lá Mano, que combo louco isso aí que você fez esperando É, deu fogo que a gente perdeu aqui Ele tava defendendo Tava nada, tomou claramente Olha lá, o cara quer dar um soco no Hadouken, mano Que idiota, velho Meu Deus Tá tomando um cacete Tá tomando um cacete Não Não, não é Pera, pera É que deu um gostei no nariz Na última segunda dele Nossa, velho Ó, cara, eu achei que eu ia pegar Ainda até eu vi um soco fraco ali Nossa, tô tomando um cacete agora Meu Deus Meu Deus Não Olha a vida Caramba, mano Caralho, achei que você ia morrer naquele Chutinha lá Caralho Olha lá, falhou Nossa, tira muito, mano Como pode, velho Pô, Rio Na moral, mano, ajuda aí Ah, tem que ir nele, Rio Não Ah, feio Falhou Nossa, velho Tanto que tirou Mano, você tira um especial, velho Então, eu como, velho? O poder do combo Cafete Ele tá falhando dos golpes aqui, mano É a melhor A vitória impera Ai, que merda Ah, assustou ali Ganhei, ganhei É, é o melhor do mundo, né? É o melhor do mundo É o melhor do mundo, não tem como, né, mano? Eu não sei quantas... Ah, eu ganhei quatro ali, ó Você ganhou... Você ganhou dois, ó Você tá ganhando algo errado ali, ó Lose quatro, wins Ah, tá, claro Dois Tá bom Então é isso, gente Valeu aí por assistir esse duelo de um lado só, né? Duelo? Ele tomou um pau É, eu tomou um pau Só porque eu perdi em algumas Algumas quatro aí Mas essa vitória valeu por todas as outras Antes ele não tá mandando nada, né? Que besteira Obrigado, valeu, pessoal É nóis Até a próxima Ai, como pode tomar um pau assim dele Ah, mano, eu nem treinei Tchau, 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 tchau Tchau.